bastante, pra eu liberar todas essas fofocas pra vocês. Olha, a gente já vai começar com a Virgínia, o nome da Virgínia Fonseca, uma das maiores influencers do Brasil, também é apresentadora do SBT. Ela apareceu, o nome dela apareceu numa investigação da Polícia Federal. Ela aparece aí na Operação Briansky, que está em curso desde o ano passado. Eu levei um susto quando eu vi, porque eu pensei, meu Deus, será que a Virgínia Fonseca vai ser presa? Será que a Virgínia também está envolvida em lavagem de dinheiro, em jogos ilegais? Por que a Polícia Federal agora está mirando na Virgínia Fonseca? O que ela tem a ver com isso? Pois essa é uma notícia do jornalista Ricardo Feltrin. Ele diz que o nome da Virgínia aparece em investigação da PF. Não é a mesma operação da Deolane e do Gustavo Lima, tá? A Operação Integration, que está investigando possíveis lavagens de dinheiro no valor de 3 bilhões de reais. Mais de 3 bilhões de reais. É muito dinheiro. Essa Operação da Virgínia tenta... Operação da Virgínia não, perdão. A Operação Briansky tenta desbaratar uma rede bilionária também de lavagem de dinheiro de mafiosos russos no Brasil por meio de compra e venda de imóveis e bens de altíssimo luxo. E a gente sabe que a Virgínia realmente, gente, ela tem muito dinheiro. Ela compra mansões milionárias, ela gasta muito dinheiro também, mas a gente sempre soube que é por conta do trabalho dela com rede social. Ela é uma super influenciadora. Ela tem empresa também, a We Pink, que vende muitos produtos de beleza, faz muita publicidade. Então, a gente sempre aceitou que o dinheiro dela provinha disso. E, no meio dessas investigações relativas à compra de um imóvel de 10 milhões de reais, surgiu o nome da influencer, o nome da Virgínia, a respeito de imóvel, gente. Compra e venda de imóveis de luxo. A informação foi dada pelo advogado criminalista Mariel Marra e foi publicada com exclusividade pelo canal The Exposed Brasil. Ainda não está claro se a Virgínia participou da compra ou da venda do imóvel. E ela ainda não é formalmente investigada. Sobre a investigação da Polícia Federal. Em fevereiro, a inteligência da PF fez uma mega-operação no sul do país com a apreensão de carros de luxo, milhões em espécie, que é o maior indício de lavagem de dinheiro, porque o dinheiro não passa em conta corrente, em banco e tudo mais. Então, quando tem uma apreensão de dinheiro muito grande, valores em espécie, aí a Polícia Federal já fica com a orelha em pé. É, joias e também bloqueios de bens. Até agora, ninguém foi preso. Então, a Polícia Federal já identificou que parte dos integrantes do esquema estava no estado de Goiás, local onde a Virgínia nasceu e mora. O esquema envolve... Nasceu não, perdão, ela é americana, mas é o lugar que ela mora, tá? Ela mora em Goiás. O esquema envolve transações em criptomoedas e a origem do dinheiro seria de negócios ilegais e outros crimes cometidos fora do Brasil. Outro lado. Aí diz que o Ricardo Feltrin escreveu para a assessoria da Virgínia Fonseca, que tem 25 anos, é super jovem, uma milionária, para ouvir sobre essas investigações envolvendo o nome dela. Então, o Ricardo foi atrás da assessoria da Virgínia. Mas, até o fechamento aí da matéria, não tinha nada... Eles não tiveram nenhuma resposta, tá? Lembrando que a Virgínia já foi embaixadora da Blaze. No mês passado, Virgínia e Zé Felipe, o marido dela, anunciaram que são os novos embaixadores da polêmica Casa de Apostas Blaze. Considerada uma das maiores influencers do Brasil, ela tem quase... Não, ela tem quase não. Ela já tem 50 milhões de seguidores só no Instagram. Ela foi contratada este ano pelo SBT e é uma das únicas novas estrelas da emissora que tem ido bem no Ibope. Ela se afastou para ter o filho, o terceiro, que nasceu no último dia 8. E o Ricardo Feltrin diz que o canal está apurando mais informações sobre o andamento da Operação Briansky. Gente, esse negócio é mais um desdobramento, mais uma página envolvendo o influenciador e lavagem de dinheiro. Bom, se for ou não, a Virgínia deverá, se ela for realmente chamada e tudo mais, ela vai ter que prestar esclarecimentos para a Polícia Federal. Mas o nome dela aparece na investigação da Polícia Federal desta operação que tenta desmembrar uma rede bilionária, mais bilhões, de lavagem de dinheiro de mafiosos russos no Brasil por meio de compra e venda de imóveis e bens de altíssimo luxo. E aí o nome da Virgínia apareceu numa dessas compras e vendas. Então, se ela vendeu, ela pode ter vendido algum imóvel para um mafioso russo ou comprado imóvel de algum mafioso russo que opera aqui no Brasil. Não está claro ainda se ela participou da compra ou da venda. Ela ainda não é formalmente investigada. Gente, o que vocês acham disso? Vocês acham que a Virgínia pode estar envolvida também em algum esquema parecido com lavagem de dinheiro? Porque a gente sabe que esse ramo de lavagem enriquece muito rápido. Então, são valores que a pessoa pode cobrar quanto quiser para poder lavar o dinheiro. E aí tem diversas formas. Eu recebi aqui, não sei se foi na semana passada ou se foi no início da semana, uma advogada criminalista especialista em fraude. E ela explicou como que funciona a lavagem de dinheiro, especialmente com influenciadores digitais. Acontece o seguinte, eu sou uma influenciadora digital. Vamos dar um exemplo, tá? Não estou dizendo que é o caso da Virgínia. Só estou explicando para vocês como que funciona essa lavagem de dinheiro com influenciadores digitais. Influenciadores digitais. Então, por exemplo, eu sou uma influenciadora digital e eu tenho um milhão de seguidores, certo? Eu cobro na minha publi 10 mil reais. Mas, na lavagem de dinheiro, eu posso declarar lá para a polícia, para a receita, que a minha publi vale 50 mil reais, que vale 100 mil reais. Porque esse é um valor que eu coloco. E aí, coisas que não tem como mensurar mais ou menos o valor, é mais fácil de você fazer a lavagem de dinheiro. Por exemplo, obras de arte, também é muito fácil de fazer isso. Influenciadores digitais. E por isso, a Polícia Federal está em cima de alguns influenciadores para saber essa compra e venda de carros de luxo, por exemplo. Também é um indício que pode acontecer, pode facilitar essa compra e venda com esses valores exorbitantes, porque são valores de carros de luxo. Então, são valores muito altos. E agora, mais um capítulo, mais uma parte, mais uma operação que a gente fica tendo ciência, que é essa operação chamada Briansky, que é, tenta desvendar lavagem de dinheiro envolvendo imóveis de luxo, casas de luxo. Inclusive, eu acho que tem uma mansão da Virgínia aí que está à venda por 29 milhões de reais. Eu acho que eu vi aí alguma coisa parecida hoje a respeito de um imóvel da Virgínia e do Zé Felipe. Os dois estão vendendo a casa que eles moravam antes. Agora, eles construíram uma casa nova gigantesca. Tem tudo, né? Tem cinema, tem piscina, brinquedoteca. Tem tudo dentro da nova casa da Virgínia. E a casa antiga, ela está vendendo. Será que é a respeito dessa casa? Gente, estou curiosa, hein? E é uma das principais influencers do Brasil, um dos nomes mais conhecidos quando a gente fala em influenciador digital. É a Virgínia. Será que a Virgínia, com 25 anos, estaria envolvida em lavagem de dinheiro? Um beijo agora para o nosso chat. De todo mundo que está...